Boa noite, obrigado pelo carinho Poderia chegar aqui e dizer que já viajei do Iapoque ao Chuí Já domei um sapintado a fislaço de sucuri A mulher que fica com o sertanejo Passa quatro noites sem dormir É o amor clandestino com Marciano Quando eu morrer, doem meus órgãos Mas aviso para o executor Que meu fígado está dancerado Que meus rins estão danificados E meu coração perdidamente apaixonado É por você, Morena Vou deito Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Viva linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Viva linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Viva linda, do meu bem querer Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta É saudade de você